Música Fala aí galera, beleza? Tranquilidade total, depois de muito tempo aí que estamos aí de volta com o GTA 4 Online Trazendo aí pro canal, trazendo o Date Match, né? A gente tem que obter mais pontos do que o nosso outro time inimigo A gente tem que obter 25 mil pontos, conseguindo passar missões e fazendo objetivos aí durante o jogo Já apareceu um ali no mapa, e é isso aí Música Opa Opa Vamos pegar o carro Sai, filha da puta Ai, que pertinho Você tinha que ter um avião? Desce O que é que é que é que é que é um avião? O que é que é que é que é que é um avião? Estou bem com ele, Clown Oh, não, consegui E aí? Os triadistas declaram guerra contra mim e minha população! Nós vamos mostrar o que é o que é o que é realmente! Aplausos de eles! Aplausos de eles! Aplausos! Aplausos! Matar o que eu vi! Aplausos! Pra obter mais pontos! Aplausos! 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 Ué fila da puta! Ai que bug! Tirei tanto para depois ele morrer! Que droga! Vamos lá com essa moto aqui Essas motos aqui não andam nem nada Ficar em pé nessa porra Ficar em pé Porra velho, esse jogo está bugando muito Eu matei o cara. Ah, até aqui enfim apareceu agora a pontuação. Tá demorando um pouquinho mas apareceu ali que fui eu mesmo que executei. Live também é uma porcaria. Vou comprar o GTA da Stink. Vamos lá. Ah, claro. Sim, não é uma escolha. O que está? Cadê o botão? Gamer tag design. Tinha! Tinha. 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 Bazuca quinto, lazarento. Só mata os caras com bazookas. Filha da puta. Só pegar arma só. Missão cumprida. Certo! Certo! To whack Ivo last night. It wasn't pretty, but these things happen. If someone wants his car, they can have it. Oh, shit. A polêmica! A polêmica! Como tudo se está roubado em esta cidade quando todos vão para a partida? Ele é pior do que voltar à casa. Eu preciso fazer isso. Mas vá e pegue a minha espécie. É melhor a gente separar um pouco. Pai. Ô. Filha de uma puta. Tem um aqui para pegar. O Drone... O que é isso? Vamos lá. Onde está? Onde está? Toma! Seu Loki! Macei dois! Macei dois! Macei dois! Haha! Essa foi boa! Se eu não tivesse vacilado, eu tinha matado o outro também. Ei, yo! O que é isso? Ei, meu filho! Não dá pra confiar na boleira de ninguém. Os caras todos estão saindo. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar! Não dá pra confiar! Não dá pra confiar! Pra não ter risco de falhar na missão Oh, beleza, ganhou a B&M Ah, marido, também quer I have the itch, bring me many prostitutes so I can choose nice girls to scratch Oh, beleza, ganhou a B&M